Vamos falar do fim de semana pelo estado e de diversão e festa? Guarapuava faz 198 anos e tem comemoração por lá. No domingo tem Minha Cidade é Massa, a partir das 2 horas da tarde, na rua 15 de novembro, em frente ao Residencial 2000. Vai ter shows com o Lubê, Ed Leman, Paulinho Mocelin, Kleber Viola e Gabriel e também o grupo Contemplação. Tudo isso é de graça, gente. Agora você confere outros destaques do fim de semana na Agenda Cultural. Hoje tem Gal Costa, Gilberto Gil e Nando Reis. Eles se apresentam na Ópera de Arame com a turnê Trinca de Ases. A apresentação é às nove da noite e os ingressos custam a partir de 200 reais. Também para esta sexta tem um convite especial do humorista Matheus Serada, Praça Nossa. Hoje à noite eu vou estar com vocês no Teatro Guaira, no Guairão. O meu novo show, A Inocência Está Perdida, a partir das nove da noite. Para quem gosta de música lírica, neste sábado o tenor brasileiro Tiago Arcã se apresenta no Teatro Guaira. Os ingressos estão à venda a partir de 80 reais. Já para os fãs da música eletrônica, neste sábado tem a Kubik, com DJs nacionais e internacionais. Vai ser na Usina 5, a partir das quatro horas da tarde, no bairro Rebouças. No domingo, Tiago York e Milton Nascimento vão estar juntos no palco do Guairão com o show Mais Bonito Não Há. A classificação é livre e o show começa a partir das sete horas da noite. Acreditar. Acreditar.